Hoje eu e a Natália vamos passar a noite no carro pela segunda vez. Só que dessa vez a gente vai tentar não dormir. A Natália sumiu, né? Eu não tô vendo ela em lugar nenhum. Eu acho que vocês também não devem estar vendo, né? Achou! E aí, meu amor? Topa fazer esse desafio? Topo! Passar a noite no carro, só que agora a gente vai tentar não dormir. A última vez a gente dormiu, hein? O que você acha? Acho que topa! Topa? Topa! Então vamos lá comprar as coisas pra começar esse desafio. Chegamos aqui já pra comprar as guloseimas. Natália já tá escolhendo a dela. O que você vai levar? Esse biscoitinho aqui. Vai levar esses biscoitinhos? É, eu como eu tô evitando açúcar, eu vou procurar alguma coisa que tenha menos açúcar, entendeu? Então, eu vou ter que ir pra outro lugar, meu bem? Aqui eu não vou achar o que eu quero. Olha só, gente. Eu vou levar aqui, ó, esses negocinhos, tá vendo? Eu gosto porque, querendo ou não, não tem muito açúcar, né? Achar coisa que é 100% sem açúcar vai ser muito difícil. Então, a minha ideia é achar coisa que não tem nenhuma adição de açúcar. Olha só, tem outras coisas aqui também que são bem gostosas, olha só. Natália apareceu com mais guloseimas, mostra, meu bem. Olha, Nutella, você vai levar uma Nutella? Vou. Boa. Eu vou pegar uma torradinha. Torradinha. Enfim, vamos pegar as coisas, refrigerante, um monte de coisa pra levar, porque a gente tem que passar a noite da melhor forma possível. A gente não vai poder dormir, né? Olha só, rapaziada, chegamos. Mô, mostra aí. Ó, tem muita coisa, tem chocolate. Temos muitos chocolates, Nutella, olha só, salgados, tá vendo? E temos... E temos bebidas também, ó. Sim. Coisas gostosinhas pra tomar. Pois é, rapaziada, vai ser uma delícia, mano. Vai ser da hora, vai ser desafiador, mas vai ser da hora. Eu tô também tramando várias coisas pra gente fazer durante essa jornada aí, durante a noite. Porque senão vai ser chato, né, amor? Vai. Senão não vai ter graça. Inclusive, tem uma tela aqui, eu não sei se dá pra colocar a televisão nela, mas se der, já é outra coisa que é bem legal, né, pra gente fazer. Isso é genial. E olha só, o banco deita. É, o banco deita. É porque eu não sei se a gente vai passar a noite no porta-malas, ou se a gente, às vezes, abre um espação aqui dentro e fica aqui mesmo, entendeu? Sim. Porque pode ser bem gostoso, enfim. Vamos lá logo, esperar ficar de noite, começar a preparar outras coisas pra gente passar essa noite. Beleza, rapaziada. Estamos aqui em outro dia. Inclusive, já está de noite, olha só. Pra gente começar esse nosso desafio de passar a noite no carro. Gente, é o seguinte. Tudo que a gente comprou pra gente levar, cara, sumiu. Sumiu. Eu não sei por que que sumiu, desapareceu, mas sumiu, entendeu? Sumiu, gente. Às vezes foi uma infestação de formigas aqui em casa e comeu tudo que tinha. Mas enfim, mano, não tem problema, porque como a gente vai passar a noite no carro, a gente não vai poder comer isso que a gente comprou, mas a gente vai poder comprar outras coisas, tá? Estou com algumas ideias em mente, coisas que a gente pode fazer pra conseguir passar a noite no carro sem ter que dormir, entendeu? Inclusive, meu bem, não recomendo isso pra ninguém, né? Porque dormir é muito bom, eu queria estar dormindo, mas é nosso desafio, né? Sim. Então bora pro carro pra gente começar esse desafio. Beleza, rapaziada. Estamos aqui agora dentro do carro, tá? Estamos dentro do carro oficialmente. E amor, não dá mais pra sair. Tá preparada pra gente passar a noite no carro? Não sei se eu tô preparada, não. Por quê? Sei lá, eu quero já fazer... Eu esqueci de coberta. A gente esqueceu coberta, a gente esqueceu várias coisas. Mas aqui, deixa eu te falar. A gente não vai precisar de coberta, porque a gente não vai dormir, entendeu? A ideia é não dormir. E outra coisa, coberta, mesmo que não esteja frio, traz uma sensação de conforto muito boa. Então a gente vai ficar com sono. Faz sentido. Entendeu? É, faz sentido. E te digo mais, tá? Se a gente ficar com frio, a gente liga o ar quente. Se a gente ficar com calor, a gente liga o ar frio. Não tem problema. Verdade, mas assim, eu gosto da cobertinha pra ter aquela sensaçãozinha gostosinha. De dormir, né? É. É, pois é. Como a gente não vai dormir, não vamos ter coberta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos andar um pouquinho de carro? A gente dá uma passeada. E aí, sei lá, se a gente ficar com fome a gente vai em algum lugar, se a gente ficar cansada a gente para, o que você acha? Pode ser. Pode ser, né? Então vamos embora, rapaziada. Vamos começar esse vídeo aqui dando uma passeadinha, tá ligado? Rapaziada, viemos passear. Olha ali, dá pra ver ali o aeroporto? Sim, dá pra ver. E aí, esses negocinhos aqui é o aeroporto, né? Os que estão brilhando. Sim, é o aeroporto, porque ali é tipo um assistente pro avião. E olha aqui do lado, Lagoa. Da Pampulha, pra quem não é daqui. Abre esse vidro pra você ver direito. Cadê esse abril errado? Olha que delícia, gente. Queremos dar uma passeada, vim trazer a Natália aqui num lugar que é um dos lugares que eu acho mais bonitos aqui da minha cidade, que é uma lagoa, né? A gente chama Lagoa da Pampulha. Muito gostosa. Sério, olha pra você ver. Tem uma pista pra fazer bicicleta, tá ligado? Fazer bicicleta não, né? Porque a gente faz bicicleta na oficina, no caso. Aqui é só pra andar mesmo, pra pedalar, tá ligado? Mas olha que delícia, cara. Olha que delícia, gente. Olha, galera. Olha só. Aqui tem um parque de diversões. Bem legal. Pena que a gente não pode ir, né, meu bem? Pena que a gente não pode ir. Porque a gente tem que ficar dentro do carro. A não ser que a gente vá pro parque e fique dentro do carro no parque. Sim. Mas não tem graça. Rapaziada, é o seguinte. Chegou no momento que agora eu comecei a ficar com fome, entendeu? Comecei a sentir uma vontadezinha de comer. Eu também tô com bastante fome, galera. Mô, o que você acha da gente ir num drive-thru? Eu gosto bastante dessa ideia, viu? Porque eu adoro sanduíche. Pois é. E já que a gente não pode descer num fast food pra comer nem nada, a gente pode ir no drive-thru e comer, igual aquela última vez, né? Sim. Então, beleza. Bora lá no drive-thru, então. E vamos ver tudo que a gente consegue pegar e comer aqui dentro do carro. Beleza, rapaziada. Olha só, chegamos no drive-thru. Não tá vazio não, viu, amor? Tá cheio, mas é porque ainda não é tão tarde, né? A gente tá mais ou menos no início da noite, então provavelmente vai ficar cheio mesmo, porque a galera vai pegar sanduíche pra levar pra casa e jantar, né? Beleza? Beleza, beleza. Ai, ó. Vamos colocar o quê? Muito obrigado, hein? Beleza, galera. Já estamos aqui com os nossos negócios. Pô, liga essa luz. Beleza. Já estamos com as nossas coisas, né, meu bem? Sim. Vamos fazer o seguinte? Vamos parar ali no estacionamento e comer, né? Vamos. Porque aí a gente não precisa comer lá dentro, porque a gente não pode sair do carro e ao mesmo tempo a gente vai ficar de boa, né? Sim. Então vamos lá. Rapaziada, gostei, mas passei aqui pra trás. Agora é a vez da Natália. Vem, amor. Meu Deus do céu. Passa aqui pra trás. Nossa senhora. Nossa senhora. Como é que você vai passar? Ai, passei. Passou. Boa. Agora é o seguinte, vamos comer? Vamos. Ó, segura aqui pra mim as bebidas. É. Isso, os refrigerantes. Os hambúrgueres também. E agora a gente desce a nossa mesinha. Olha só. Temos uma mesinha. Boa. Pronto, abri mais a câmera aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor, ó. Natália tá aqui. Nosso lanche tá aqui. Na verdade, nosso lanche tá aqui. E aqui estão nossos refrigerantes. Cara, muito bom. Porque aqui atrás a gente pode fazer tudo, entendeu? Sim, inclusive tem até uma luz. Se a gente quiser lidar. Tem uma luzinha aqui em cima pra iluminar o nosso lanche. Delícia, né, meu bem? Sim. Vamos comer então? Bora. Bora lá. Rapaziada, olha só. Aqui está o meu hambúrguer. O da Natália tá aqui. Ela já tá comendo aqui as batatinhas dela. Olha que delícia, mano. Batatinha deliciosa, hein, amor? Tá muito gostosa. Nossa. Refrigerante. Deixa eu pegar aqui o meu canudinho. E bora se alimentar, né, meu bem? Bora. Querendo ou não? Estamos dentro do carro, mas nada impede a gente de passar e comer um fast food, tá vendo? Quem falou que a gente não ia conseguir comer coisa direito, coisa assim, grande e tudo mais, só salgadinho? Errou, mano. A gente vai conseguir comer hambúrguer. Mesmo estando assim, ó, dentro do carro, tá vendo? Beleza, rapaziada? Já comemos tudo que a gente queria e agora chegou a hora de botar o pé na estrada. Pra falar a verdade, não é nem pé nem estrada. É pneu e é rua. Enfim, bora passar pra frente, né? Amor, eu vou passar primeiro e depois você vai, tá? Tá bom. Mas peraí. Ai. Ai. É difícil. Não é uma coisa muito agradável de se fazer. Ai. 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 Uh. Consegui. Cheguei aqui. Sua vez, meu bem. Pode vir, meu amor. Meu Deus do céu. Vem. Parece fácil, mas é muito difícil. É, é difícil, porque sei lá, é meio sem jeito, tem esse negócio aqui no meio que atrapalha também. Isso. Boa. Segura isso aqui que tem um pouquinho de batata ainda pra gente comer mais tarde, fechou? Fechou. E os refrigerantes, meu amor? É. É, vamos ter que buscar. Peraí. Eu acho que eu consigo pegar daqui, ó. Toma. O seu. E agora... Ai. O meu. Vambora, então? Bora. Rapaziada, seguinte. Aconteceu um problema aqui agora. A gente usa um LED em cima da câmera que a gente tá usando pra gravar. Pra gente usar esse LED que tá em cima da câmera, a gente precisa de pilha. E a pilha do nosso LED tá acabando, mano. E eu esqueci de pegar, tá ligado? De trazer mais. Então, eu acho que provavelmente, amor, a gente vai ter que passar em algum lugar pra comprar mais pilha. Meu bem, mas como que a gente vai comprar mais pilha, sendo que a gente não pode descer do carro? Calma, calma. Eu já pensei nisso e eu tive uma ideia. Vamos lá, que quando chegar lá eu vou te mostrar. Beleza, rapaziada? Chegamos no nosso destino. Olha só, um drive-thru de uma farmácia, basicamente. Então, essa farmácia, inclusive, ela tem quase tudo. Tipo assim, carregador pro celular, pilha pro nosso LED. Então, ela vai ter muita coisa, entendeu? Vai dar pra gente pedir bastante coisa. Boa noite. Moço, eu vou querer quatro pilhas, tipo AA, e vou querer um energético também, do grande. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Obrigado a você, viu, moço? Boa noite. Pra você também. Calma, meu bem. Agora, temos pilha para colocar no LED. Beleza, rapaziada. Trocamos o LED. Agora, estamos de boa. Inclusive, mano, já cheguei em casa. Já estou aqui na garagem, né, amor? Sim. Porque, basicamente, agora eu cansei de passear. Acho que agora a gente passa a noite aqui dentro do carro mesmo. O que você acha? Eu também cansei, viu? Você já está com sono aí, né? Eu estou com um pouco de sono. Eu estou vendo. Mas, enfim, vamos procurar alguma coisa para fazer? Eu teria a opção até de fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Poderia, ai, deitar no meu banco. Nossa senhora. Isso é tentador. É tentador, tá? Não tem volta. É o caminho sem volta. Deu uma descansada. Deu. Não, dá uma bela de uma descansada. Meu olho já está querendo fechar. Sério. Pô, a gente já está de madrugada. Daqui a pouco, na verdade, até começa a amanhecer já. Mas, mano, meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Eu estou cansado, velho. A gente está acostumado a dormir normalmente, o que, amor? Umas 11 e meia-noite, né? Sim, no máximo. Então, meio que esse desafio, mano, está fazendo a gente superar os nossos limites, entendeu? Amor, eu tive uma ideia. Que tal a gente colocar um filme para assistir no seu celular? Bosto dessa ideia. Um filme para assistir, né? Inclusive... Vou tomar aqui meu energético. Ai, porque... Nossa, ele não está muito gelado mais, não. Já deu uma boa esquentada. Mas está gostoso do mesmo jeito, entendeu? Eu tenho que passar a noite, então... Isso aqui, acho que foi um ótimo aliado meu para eu tentar ficar acordado. Realmente? Já você, meu amor. Não sei o que você vai tomar para ficar acordada, não. Eu não comprei nada. Não comprou um cafezinho, energético. Mas não tem problema. É só você ficar com o olho aberto. Tentar, né? É. Rapaziada, vocês não vão acreditar. A Natália acabou de dormir. Sim. Olha isso, mano. Ela dormiu. Ela dormiu. Ela simplesmente perdeu o desafio, mano. E olha isso. Faltava muito pouco para acabar, mano. São cinco e meia, mais ou menos. Ou seja, eu acho que o dia mesmo vai começar seis horas da manhã. Faltava meia hora para acabar o desafio. Ela simplesmente não aguentou esperar e dormiu. Agora eu vou acordar ela e contar essa notícia. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Inclusive, aqui na minha garagem é muito escuro, tá, gente? Isso em qualquer horário do dia. E basicamente não tem janela. Então não dá nem para ver se está ficando de dia, tá ligado? Mas vamos acordar a Natália para ver qual vai ser a reação dela. 3, 2, 1. Amor. 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 Você dormiu. Não. Dormiu. Eu não dormi, meu velho. Dormiu, sim. Eu estava só pensando. Não, você dormiu. Ou seja, eu ganhei esse desafio, basicamente. Ó, já até subi meu banco porque é o seguinte, amor. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para cima. Vamos finalizar esse vídeo. Porque eu estou com muito sono, velho. Você já está dormindo de novo, amor. Meu Deus, você está com muito mais sono que eu. Vamos. Vamos lá, gente. Ela perdeu o desafio. Eu ganhei. E é isso que importa. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Já chegamos aqui em casa. Já estamos, inclusive, no quarto para dormir. Natália está com muito sono, né, amor? Sim. Eu também estou com muito sono, cara. Inclusive, a gente fechou janela. A gente fechou aqui todas as cortinas para, assim, ficar num clima bem agradável para a gente dormir, mano. Para a gente nem ver, assim, luz entrando muito no quarto, porque senão vai atrapalhar o nosso sono, entendeu? Vamos dormir, então. Cara, o desafio foi muito legal. Eu ganhei. Eu acho que a gente devia ter apostado alguma coisa, inclusive, amor. Eu ainda acho que eu também ganhei. Para eu ter ganhado. Ah, que ganhou. Eu que ganhei. Pois é, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E comenta aí embaixo se vocês querem uma parte 2 desse desafio, fechou? Na verdade, essa é a parte 2 do desafio de passar na noite no carro. Só que dessa vez a gente não dormiu. Mas se vocês quiserem, eu trago a parte 3. E às vezes até com outras pessoas, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. E aí